Eu tenho muita experiência. Eu sou parte do nosso objetivo, a profissão da IP, e também, deixar as suas experiências, manter as suas experiências de uma dança com o duro. Esse gajo é um primeiro. Já? Mano, é contigo. Boa noite, família. Boa noite. Para quem não está ouvindo o Mozart, os combatentes, quem já está saindo do Mozart, já terminou a aula de púdulo aqui. Agora vou mandar para vocês, já? É, é... Pode agüe, é, sabia? Dij, eu sou o Mar. O que é isso? 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 O que é isso?